Música 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 Trombeio dos moleque no Poço da Europa Música 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 Bom dia, eu tô com dor nas costas, cara. Rapaz, galera, começaram mais um vídeo, mano, muito top. A gente tá num evento da ITT Car Club aqui na Speed. Mano, olha essa pista aqui, velho. Vizinha, descida, 400 metros, 400 metros, 2 metros, se não me engano. Vai ter corrida de 200 e 400, só que o mais da hora. São dois pontos. Uma, não tem essa de tempo, não tem de nada, rapaziada. É quem passar na frente. Larga, larga bem e corre. E você olhar aqui, ó, tem Lancer Manual, tem Gol Quadrado, tem Golf GTI, BMW, TTRS, Subaru com tudo de STI, Forjadão. Tem Opala, tá vindo Porsche, tá vindo GTR. Vai ter de tudo. A gente vai separar duas categorias nesses vídeos. Vai sair dois vídeos daqui. A gente vai gravar um de Raiz contra Nutella, que aí é carro, tipo, os carros importados. Tipo, o Camaro que tá ali contra o Gol Quadrado, tá ligado? Vai ser essa pegada. Pra mostrar, tipo, os dois lados. E o outro vídeo, aí vai ser só com os importadão mesmo. Aí é onde vai tá a Porsche, onde vai tá o GTR, onde vai tá tudo. O racha, mano, vai ser animal. Então, só com o dedo aí no like, mano. Chega de conversa, que você sabe que o canal aqui é de compilação. Todo dia tem vídeo novo. Então, bora pro vídeo. Eu acho. E eu vou não dar a esquerda. Eu vou não dar a direita, só pra contariar. Galera. É coisa de mulher, velho. É coisa de mulher. É coisa de mulher. É coisa de mulher. Música Agora vamos para o primeiro racha, realmente raiz contra a Nutella Vem para a BMW, não sei qual que é, essa é o 1-3-3-5 A gente vai descobrindo um acelheiro contra um bolzinho G4 Duas portas, mano, na frente e lá embaixo Vamos ver, vamos ver o bolcha nos dois Música Eu acho que o bolzinho vai jantar com o Strogonoff Essa tempidada Música 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 A gente vai encontrar Nutella e contado já para você achar lá, ali é uma A3, ou S3, A3. A3. E aí, vai antigo ou não? Antigo, hein? Antigo, hein? Antigo, hein? Antigo, hein? Antigo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Passati contra 320 Eu acho que é a vontade Rapaziada, eu vou te falar Os raiz eram no trabalho, hein Eu não sei quanto que tá a contagem de vitória Mas eu sei que os raiz estão na frente Não é possível, tá ganhando todas Fox derretido contra a goleta quadradinha Vamos ver quem que vai ganhar nessa Eu aposto no gol Com certeza E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.